O relatório da Comissão do Impeachment na Câmara dos Deputados será entregue na tarde desta quarta-feira. Aliado de Eduardo Cunha, o deputado Jovair Arantes, relator da comissão, deve recomendar o afastamento da presidenta Dilma Rousseff e apresentar como justificativa as chamadas pedaladas fiscais. Se aprovado na comissão, em votação que ocorrerá na próxima segunda-feira, o relatório resultará em nova votação no plenário da Câmara. Para que o processo de impeachment siga para o Senado, 342 dos 513 deputados têm de aprovar o pedido. Primeiro o impeachment, agora eleições gerais. A principal defensora da medida, a ex-senadora Marina Silva, recebeu ontem o apoio de Renan Calheiros, presidente do Senado, que afirmou ser favorável a um plebiscito para que a população decida se quer ou não um novo pleito. A ideia, no entanto, causa furor a muitos parlamentares. Afinal, como reza a Constituição de 1988, eleições gerais implicaria a destituição de todos os eleitos em 2014. Será aberta hoje para convidados e amanhã para o público a 12ª edição da SP Arte. A Feira de Artes Visuais reúne até domingo 124 galerias nacionais e internacionais. Em parceria com a SP Arte, a revista Arte Brasileiros promove nesta quinta e sexta-feira mais um ciclo de debates talks, com o tema Coleções na América e a participação de especialistas do Brasil de instituições estrangeiras. Em nosso site destacamos galerias que estreiam na feira e merecem sua atenção. brasileiros.com.br. Acesse e até amanhã. Brasileiros, mais que informação, reflexão.